O drive-thru para testagem em massa da Covid-19 foi montado na rua Juiz Renato Silva em frente à entrada de emergência do HGF. A testagem gratuita é feita dentro do veículo e precisa de agendamento prévio. Os filhos da dona Estela marcaram o teste para ela porque a idosa apresentou sintomas suspeitos de Covid-19 nos últimos dias, sendo mais marcante a febre e a tosse. Fiquei preocupada porque eu sei sabor, eu gosto de prevenir. Ligamos logo agendando. O cadastro está disponível na plataforma Saúde Digital. O usuário precisa marcar a data, o horário e fazer descrição dos sintomas. Um teste do tipo SUAB é feito a cada 15 minutos com a coleta de muco do paciente. Por dia, são cerca de 65 exames realizados. É uma coleta do SUAB nasofaringe, ele é pela biologia molecular, uma metodologia que detecta o RNA do vírus. O exame do tipo RT-PCR deve ser feito em pessoas que estão com sintomas entre o terceiro e o sétimo dia. Isso porque após esse período é possível que ele dê um resultado falso negativo. No próprio site ela já tem que inserir esse dado, a gente já tem que confiar que ela está nesse período. Os resultados são disponibilizados em até cinco dias na mesma plataforma digital de marcação.